E aí seus Joe eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo e gurizada no vídeo de hoje aqui Na estação abandonada vamos fazer o tipo de um experimento gurizada aqui no canal Eu nunca trouxe esse tipo de vídeo, essa é a primeira vez Se vocês gostarem desse tipo de vídeo eu trago mais vídeos assim E gurizada antes de nós já começar esse vídeo eu peço pra vocês se inscrever no canal Deixar o seu like porque se inscrevendo no canal e deixando o like você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal Eu e o cameraman aqui gurizada passamos no mercado, compramos batata pra nós fazer o teste aqui na Airsoft Tudo em câmera lenta gurizada, tudo em câmera lenta Vamos atirar pra ver como é que vai ser a destruição em câmera lenta Eu vou fazer o teste na M4, lembrando também que nós já tá com óculos de proteção aqui Tá tudo com óculos, o cameraman já tá com óculos dele Vamos fazer o teste gurizada com a M4, entendeu? Aqui do canal, pra quem que já é inscrito aí e é antigo do canal já sabe que eu uso ela no jogo de Airsoft com os meninos lá E vamos fazer o teste também com a 24 barra 7 da Taurus gurizada Ela vou deixar por último no vídeo Eu acho que essa daqui vai destruir mais Porque é CO2 né o cameraman? Vai destruir mais Vamos fazer o teste, tipo na garrafinha de Guaraná Um tomate que já tá ali preparado né E vamos usar também a batata e uma latinha de cerveja gurizada Eu acho que vai dar essa latinha de cerveja, eu não sei né Então vamos ver Então gurizada, vai deixando muito like no vídeo, vai se inscrevendo no canal Vamos ver no que que vai dar isso Aí gurizada, primeiro vamos testar com o tomate E com a Airsoft, a M4, entendeu? Cada arma eu vou testar com um objeto Tipo essa daqui que é a M4, eu vou testar no tomate pra nós ver a força Caraca velho Uia lá velho Caraca, a gente vai ficar louco mano Já acabou, tem as bolinhas Então não mostra o vagunizado, vai aparecer pra eles aí E 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 aí Ô gurizada, ó Vamos ver Vamos mostrar por aí Pô, quase atravessou mano Mais um pouquinho atravessado É, não atravessa tipo Vamos fazer com a M4 na latinha de cerveja Aí depois a gente vai testar a pistola 24 barra 7 Na de Guaraná E na batata Eu acho que vai furar com a latinha Eu acho que vai furar o seu estomate aí Mas já volta gurizada Gurizada, vou dar uma chacoalhada nessa cerveja Olha que eu já Nessa época que eu bebi, né E aí Eu ia tomar tudo isso aqui Vamos continuar gurizada A M4, entendeu? Vou dar até mais pra cá Dizendo, isso aqui vai por todo lado Também Bora Nossa Mas não olha tudo no celular A gente vai perder o celular Vamos lá Nós estávamos na posição da Eu sou macho Vamos lá Aqui, mano O que você acha? Vai Deixa eu só fazer um teste aqui Tá no modo cool, mano Cara, esse aí ficou louco, hein Ainda bem que não molhou o celular, mano Meu Deus Vamos lá ver Vamos ver como é que fica o gurizada Olha como é que é lento Olha lá Agora, ó Você é louco, tio Tá no modo cool, tá no modo cool, tá no modo cool E aí Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...